Olá pessoal, meu nome é Samuel Rezende, estamos aqui para mais um Por Onde Anda, hoje com o Lucas Cândido, jogador do Aldafra, dos Emirados Árabes, e ex-jogador do Atlético, conquistou Copa Libertadores, Campeonato Mineiro, defendeu o Galo por muitos anos. Lucas, muito obrigado por tirar um tempo para conversar com a gente, vamos relembrar um pouquinho a sua passagem pelo Atlético e o seu momento atual na carreira, mas muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês aí. Ao meu lado eu tenho o repórter João Vitor Pena, que cobre Atlético, Cruzeiro, América, faz de tudo aqui. João, obrigado aí, prazerão estar contigo. Vamos lá. Vamos lá. Ô Lucas, então vamos começar um pouquinho falando do seu atual momento, como que foi a adaptação lá nos Emirados Árabes, quais os maiores perrengues que você passou desde que você chegou lá, e o que você mais gostou do futebol, do país? Olha, eu estava na Ponte Preta, né, eu recebi o convite para ir para lá, né, no começo, assim, de tudo, né. Foi com o Mikali, né, treinador, que eu já tinha trabalhado no Atlético. E eu achei muito bom ele ter me ligado, né, porque é uma porta que se abre, né. Eu estava querendo sair do Brasil mesmo, né, estava falando com o meu empresário, estava falando com a minha esposa também, eu queria viver essa experiência, e Deus me abençoa, né, porque caiu na hora certa, né, porque eu saí da Ponte Preta, não tinha contrato, eu fiquei livre, e veio esse convite do Aldafra. Aí, pô, deu tudo certo, aí cheguei no Lava Emirados, no Aldafra, não conheci o time, né, pesquisei por internet, eu sabia que o Aldafra estava lutando para não cair, e não tinha, não tinha feito duas vitórias consecutivas, assim, né, e estava com, acho que, com sete pontos, e eu sabia que ia ser difícil, ia ser uma missão meio árdua, né, então, eu falei assim, ah, então vamos, eu quis ir aceitar esse objetivo. E chegando lá, primeiro teve um parque, assim, de cultura, né, porque a cultura é totalmente diferente, né, a cultura aqui, só pela vestimenta, assim, já teve um impacto, né, porque a vestimenta aqui é tudo liberal, né, aqui pode vestir bermuda, camisa, tatuagem, pode ficar amostra, né, aqui é tudo tranquilo, lá já não, lá o primeiro impacto foi, tipo assim, meio a vestimenta, assim, né, e segundo foi a comida também, né, por mais que eu sou bom de prato, né, como é que minha mãe diz, minha esposa também fala que eu como de tudo, mas lá eu tive um perrenguinho, porque eles gostam de comida muito apimentada, né, e eu não sou muito fã de pimenta, então esses dois aí, pra mim, foi uns obstáculos difíceis, porque a atleta precisa de comer, né, e então eu estava meio penando, assim, na hora da comida de lá. E qual que foi a segunda pergunta? A adaptação? É, e o que você mais gostou do país, da cidade? Ah, eu gostei da organização, lá eles são muito organizados, em questão de, vamos dizer, os passeios do lazer lá, que eu e minha esposa aí, tipo assim, parque, shopping, os passeios no deserto, né, aí o Burja Califa lá, essas coisas lá são muito organizadas, tudo eletrônico, eu fiquei até, tipo assim, porque aqui no Brasil ainda tem que pagar bilhete, lá não, lá faz tudo eletrônico, tudo certinho, internet de graça, 5G voando, eu até brinquei com ele, falei, amor do céu, deixa eu pegar um game aqui, misericórdia, o game vai voar, porque lá a internet voa, velho, lá eu fiquei abismado, eu falei, amor do céu, as coisas pegam muito rápido, sabe, é muito fácil, assim, a questão de entrar e sair das coisas, por mais que o Covid, tinha que fazer exames, né, mas, mesmo assim, era tudo muito rápido, a organização, tipo assim, muito boa lá, eu fiquei de cara lá, e isso me chamou a minha atenção, pelo lado positivo. Obrigado, Lucas, por estar conversando com a gente, em relação ao que você sente falta do Brasil, a sua vida aqui no nosso país, como que, nessa questão da adaptação, o que mais pesou para você, na questão da saudade, realmente, assim, você falou da questão da comida, né, foi o fator que pesou mais na saudade, aquela comida da mãe também, né, às vezes... Foi. Foi, irmão, foi, velho, porque eu estou com a saudade de comer um frango, porque eu sou mineiro, né, eu sou mineiro, eu sou de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, e minha esposa é de Montes Claros, mas só que a gente mora em Lagoa Santa. A gente, tipo assim, a comida, ainda mais para o mineiro, né, ela é muito ímpar, né, então, é alho, né, cebola, o teu frango, o quiabo, tem o tutu, o tropeiro, isso eu senti muita falta, porque na minha casa aqui, a gente faz muito no domingo, tropeiro, feijoada, e lá, rapaz, eu fiquei um mês comendo macarrão, velho, não aguento ter mais macarrão na minha frente, foi a comida, foi a comida, isso aí foi ter certeza, que a comida me... Aquele miojão. Você me participou bastante. Nossa, miojão, é... Não, a pessoa esquentava comida também, né, mas mais fácil era o macarrão, né, que você só esquenta lá na água, faz o extrato ali e pronto, aí você mete o macarrão para dentro. Tá certo. E em relação ao futebol, o que é que tem de mais diferente, assim, cara, que você sentiu lá? É, que eu mais senti, assim, diferente, assim, é igual eu tinha falado até em umas outras entrevistas, que lá, eles colocam, vamos, por cinco atacantes no time, isso aí eu nunca vi, né, e lá, tipo assim, eu nunca tinha visto, isso, porque, tipo assim, é... O técnico vai fazendo a substituição, aí você não vê muito zagueiro entrar, lateral entrar, só vê atacante entrando no jogo. Tacante, meia, você só vê isso, e isso me surpreendeu, porque, realmente, eles querem ganhar, né, independente se é o time bom, se é o time fraco, eles vão para cima. Eles colocam atacante, eles colocam dois centroavante, eles colocam 4-1-4, eles não querem nem saber, eles querem ganhar. e o time que ganhou lá, o Alain, eles são assim, o Alain é o melhor, hoje é o melhor, né, porque foi campeão, né, ele só joga para frente, só atacando, o lateral vira quase um ponta, e isso dentro de campo, me surpreendeu, me surpreendeu mesmo. E o Brasil aqui... Desculpa, pode falar. Porque no Brasil, tipo assim, as trocas, tem uma que é volante por volante, zagueiro por, sei lá, lá não, lá eles trocam muito, colocam tudo para frente mesmo. Não entendi. E você vive um bom momento lá, né, a gente olhou seus números, parece que você é titular lá, e está jogando até na posição diferente, um pouco mais avançado, é isso mesmo, né, porque assim, como a gente não tem muito acesso aqui aos jogos de lá, não dá para saber exatamente a posição, né, mas você diria que é o melhor momento tecnicamente falando, hoje você gosta de atuar mais como meia mesmo? Sim, né, porque quando o Mikali, eu trabalhei com o Mikali, foi ele que me chamou, né, para lá, foi ele que me deu esse convite, então ele estava me colocando de volante normal, aí ele teve, aí eles mandaram ele embora, e o novo treinador me colocou de 10, né, mas só que eu não sou um 10, sou um segundo volante, só que ele me colocou mais próximo do atacante, e com a graça de Deus, eu estava jogando bem, vinha jogando bem, né, e eu terminei o campeonato jogando bem nessa posição, e eu fiz gol, dei assistência, então foi uma, porque eu cheguei lá no segundo turno, né, foi um segundo turno para mim bem proveitoso, porque a gente conseguiu o objetivo do time, né, porque quando eu cheguei lá o objetivo era não cair, né, e também fazer uma pontuação, tipo assim, dobrar a pontuação, né, então foi o objetivo concluído, graças a Deus, a gente conseguiu terminar o campeonato com 24 pontos, alguma coisa assim, então foi ótimo. Em relação a esse plano, o seu plano de carreira, você falou que tinha essa vontade, você gostou da proposta porque você queria viver essa experiência de morar fora do Brasil, e hoje você pretende continuar lá após as férias, ou você já tem em mente um novo destino, talvez voltar para o futebol brasileiro? Olha, João, o meu empresário, o Denis, ele sempre recebe sondagens, né, de time brasileiro, de time de exterior também, mas eu quero jogar fora do Brasil, eu quero continuar, continuar essa experiência aí, eu estou com 28 anos, né, então eu quero continuar essa experiência fora do Brasil porque é muito boa, e eu gostei, eu gostei muito de jogar fora do Brasil, por mais que não é um país, como se fosse a Europa, é o Emirados, mas é muito bom, eu gostei, né, e a adaptação também minha agora está melhor, se eu for voltar para lá, vai ser melhor, vai ser mais rápido, né, então tem tudo para dar certo de novo, né, então o meu pensamento é voltar para jogar fora do Brasil, né, mas lógico, né, se vem uma proposta boa no Brasil, a gente sempre, eu sou brasileiro, né, não tem como, né, jogar no Brasil é a melhor coisa que tem. E em relação a essas propostas, né, essas conversas com clubes brasileiros, você pode revelar alguma específica, ou como foi, por que não foi para frente? Não, é porque como eu estava empregado também, né, então o meu empresário não me fala, né, só fala assim, que eu não cheguei a sentar com ele ainda, porque eu cheguei sexta noite, ele falou assim, quem tinha que conversar aqui, então eu não conversei com ele ainda, mas tem, né, propostas do Brasil e também tem fora do Brasil, né, ou então continuar no time que eu estava jogando, né, então, eu tenho que sentar com ele e conversar, né, mas bom que tem, né, alguma coisa, né, porque hoje em dia no futebol também está muito difícil, né, hoje em dia o futebol brasileiro está muito difícil, tem amigos meus parados aí que não recebem propostas, está bem complicado, então eu estou de férias, né, aqui, né, mas sempre que atento para uma possível volta, atento para mexer o mercado aí, que é importante para nós. Mas, ô Lucas, noticiaram outros sites que o Botafogo chegou a te procurar antes de você ir para os Emirados Árabes, teve essa conversa mesmo, alguma coisa nesse sentido, antes de você ir para os Emirados Árabes e o que pesou, né, se teve outras propostas, por que você escolheu ir para os Emirados Árabes especificamente? Não, teve, teve um telefonema, assim, né, porque quando a gente está meio sem contrato, os clubes ligam, perguntando, né, como é que você está, tudo bem, eu vou contar a Ponte Preta, quando eu estou fechando com a Ponte Preta, o preparador Fischer me ligado para ver como é que está, e se inscreveu uma sondagem, né, porque o jogador também não é bobo, né, eles querem saber como é que a gente está, né, o que optou foi ganhar em dólar, né, isso aí que foi o que optou, isso aí sem dúvida, isso aí o que optou para me ligar fora do país foi o dinheiro, foi o dólar, que na época estava até, estava batendo com as seis.